Legenda por Sônia Ruberti 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 De criança Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A Palavra de Deus Vem Espírito Santo Nas minhas ações Para que eu possa Colocar em prática Essa palavra Amém Espírito de amor Amigo da minha alma Pacificador Do meu coração De criança Eu já estou bem calminha E bem pronta para escutar a palavra de hoje Vamos escutar a palavra de hoje, João? A Superbíblia! A Superbíblia! Isso mesmo! A Superbíblia tem várias passagens Sobre a vida de Jesus Nós vamos ler mais uma Que está lá no Evangelho segundo São João Evangelho segundo São João Capítulo 6 Capítulo 6 Versículo 1 ao 15 Versículo 1 ao 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado Do mar da Galileia Também chamado de Tiberias Uma grande multidão seguia Porque viu os sinais que ele operava Em favor dos doentes Jesus subiu ao monte E sentou-se lá Com seus discípulos Estava a próxima Páscoa A festa dos judeus Levantando os olhos E vendo uma grande multidão Estava vindo ao seu encontro Jesus disse a Felipe Onde vamos comprar pão Para que eles possam comer Disse isso Para colocar Jesus A prova Pois ele mesmo Sabia muito bem O que ia fazer Felipe respondeu Nem duzentas moedas de prata Bastariam para dar Um pedaço de pão A cada um Um dos discípulos Chamado André Que é o irmão de Simão Pedro Disse Está aqui Um menino Com cinco pães de cevada Em dois peixes Mas o que é isso Para tanta gente Jesus disse Fazei sentar as pessoas Havia muita régua Naquele lugar E lá se sentaram Aproximadamente Cinco mil homens Jesus tomou os pães Deu graças E distribuiu-os Aos que estavam sentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes Quando todos ficaram satisfeitos Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços Que sobraram Para que nada se perca Recolheram os pedaços E encheram doze cestos Com as sobras dos cinco pães Deixadas pelos que haviam comido Vendo o sinal Que Jesus tinha realizado Aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta Aquele que deve vir ao mundo Mas quando notou Que estavam querendo levá-lo Para proclamá-lo rei Jesus retirou-se de novo Sozinho Para o monte Palavra da salvação Glória a vós Senhor Esse evangelho é bem Bem grande Nossa Muito grande Mas nós vemos o tamanho dele E vemos também Quão grandiosos os ensinamentos De nosso Senhor para nós Ah é verdade Exatamente isso João O evangelho de hoje Vem nos comunicar Uma grande graça de Deus Jesus Que vê aquela multidão E se preocupa com ela E vai dar o alimento Ah ele já se preocupa Como é que vai dar alimento Para tanta gente Né tia Suzane O que acontece Quando Jesus olha Essa multidão E se preocupa Ele quer dar esse alimento Mas o que está faltando Ele Ele multiplica também Ele multiplica Mas O que falta aí Para Jesus poder fazer Esse milagre Mas Jesus gostava de passear de barco Não é verdade? Verdade Não 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 era um passeio Mas era um transporte Daquele tempo Né? É Mas Além da multiplicação Que Jesus vai multiplicar Os pães E os peixes Mas para que aconteça isso O que os discípulos fazem? O que acontece? Bom Eles tem que Dar o que eles tem Né tia Suzane? Dar o que eles tem Então eles encontram Esse menino Com esse pão E esse peixe E eles oferecem Apresentam a Jesus Então daí Jesus pode fazer Essa multiplicação Esse milagre Porque primeiro Foi apresentado a eles Apresentado a ele Esse pão Esse pão E esses peixes Assim mesmo é na nossa vida Né Eloá? Verdade Eu acho que Jesus é muito esperto Sabia? Porque ele se aproveitou Daquela situação Para Para que as pessoas Pudessem ter mais fé Também Eu acho que foi isso E aí ele fez a multiplicação Dos pães Mas é porque Antes mesmo Das pessoas pedirem Jesus já estava Providenciando A gente A gente tem que pedir Claro Mas Jesus já sabe De todas as coisas Ele sabe do que a gente precisa Ele sabe de todas As nossas necessidades Né isso Ana? Ele sabe de tudo Né gente? Só precisa pedir Só precisa pedir De pedir Ficar sem novo Mas vai acontecer Daqui a pouco Tem que acreditar Que ele vai providenciar tudo Nossa O que eles tinham Era muito pouco Mas eles deram A Jesus É muito bonito Isso que é o bonito É o importante Mesmo aquilo Que parece pouco Para nós Jesus faz o milagre Ele multiplica Quando também Entregamos a ele João Sabe de uma coisa? Olha O que a gente pode dar A Jesus? Bom Primeiro a gente pode Dar a nossa vida O nosso dom Sabe por quê? Quando a gente dá O nosso dom Aquilo que a gente Sabe fazer Às vezes ajudar em casa Bom Muitas coisas A gente pode Estar ajudando A alimentar A fé das pessoas As pessoas Precisam ser alimentadas Na fé Então Nós precisamos Oferecer o nosso dom A Jesus É isso Roar? Isso mesmo E às vezes A gente acha Só porque a gente É criança Que a gente não tem Esses dons Claro que a gente tem Vários dons Claro que a gente tem O dom da alegria O da alegria Mas também A gente sabe brincar A gente sabe Tanta coisa Que a gente pode Também Oferecer Como dom Às pessoas Não é? No final do evangelho Falava que não Podia desperdiçar nada É verdade Significa que a gente Não pode desperdiçar nada Não pode desperdiçar Mas pra nada Não pode desperdiçar O feijão Isso mesmo Deixar o desligado O percurador Água Isso a água No bebedou Não acontece direto Então a gente tem Que aproveitar O dom de Deus Não desperdiçar nada Primeiro dar Aquilo que a gente tem E depois Não desperdiçar Também Não desperdiçar nada Então duas coisas Importantes No nosso Evangelho de hoje Oferecer a Jesus E não desperdiçar nada Aquilo que nós temos E crianças Não podemos Desperdiçar Porque no final Do evangelho Jesus vai dizer Pra eles Recolherem tudo Sobrou bastante Guardar E não desperdiçar Então isso é muito importante Grava no seu coração Tá bom? Isso foi tão profundo Agora que eu fiquei Com vontade de rezar A gente pode rezar? Vamos rezar Vamos rezar Tudo aquilo que a gente Aprendeu hoje Vamos rezar Vamos lá Mas antes A Super Bíblia Que vem sempre Que nos ajudar Aprender e alimentar A nossa fé Senhor Jesus Senhor Jesus Nós queremos te agradecer Nós queremos te agradecer Pelo pão de cada dia Pelo pão de cada dia O pão que nos alimenta O pão que nos alimenta Mas também Mas também O pão da tua palavra O pão da tua palavra Não deixa faltar Não deixa faltar A nenhuma das crianças A nenhuma das crianças O teu amor O teu amor A tua misericórdia A tua misericórdia E aquilo que aumenta A nossa fé E aquilo que aumenta A nossa fé Amém Amém Eu já sei como a gente Pode viver a tua palavra Meu Deus A Ana Ela sempre sabe De todas as palavras Eu gostei muito Desse evangelho É Então A gente pode viver Essa palavra Desse E sem desperdiçar O nosso dono É Verdade Escrevendo Tipo bilhete Da semana passada Ah Da semana retrasada Ah É possível Sim Pra mim É difícil Ah tá Futebol E não gosto muito Sabe Eu prefiro Dançar É Bom Várias formas Ah Entendi Então quer dizer Aquilo que eu sei fazer Eu posso transformar Em evangelização Exatamente E ajudar a alimentar A fé das pessoas Aquilo que você Sabe Sabe fazer Pode se tornar um meio De evangelizar Tá Então eu gosto muito De conversar Então eu quero conversar Muitas coisas Sobre a palavra de Deus Vai falar sobre o Senhor Isso 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 E sem falar Que a gente Durante essa semana Vai honrar A São José E não vai desperdiçar Nada 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 Nenhuma comida Amém Então vamos rezar E a Virgem Maria Mas também guardar a palavra desse dia Tá bom Nós vamos guardar hoje Então nós vamos guardar aquela palavra assim Recolhei os pedaços que sobraram Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca Para que nada se perca Mais uma vez que essa palavra é muito importante Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca Para que nada se perca Vamos então pedir a Virgem Maria Que nada Nada da graça de Deus Possa ser perdida em nossas vidas Tá bom Vamos lá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Então esse foi o nosso programa desse dia E com muita alegria esperamos você No nosso próximo domingo Isso a gente vai entrar no mês de agosto Não é isso tia Suzane? Um mês muito especial Um mês Nossa os meses das vocações A gente vai aprender muita coisa legal Então até o próximo programa Tchau crianças Peça Jesus e Maria Vamos todos sobrar Obrigado.